Bom dia, quinto ano, tudo bem? Olha, a Tia Olhos vai fazer algumas atividades de matemática com vocês. Devido que eu estou corrigindo as atividades e percebi que tem uns alunos, um ou outro cometendo coisinhas, erros, sem necessidades. Querem ver comigo? Olha aqui, multiplicação. Presta atenção. O que você vai fazer aqui, Ego? Nós temos uma multiplicação de dois números. 3 vezes 8, 24. Vai, 2. 3 vezes 5, 15. E 2, que foi? 17. Vai, 1. 3 vezes 4, 12. E 1, que foi? 13. Presta atenção aqui. Você pode colocar um zero nessa casinha, você pode colocar um mais, mas você tem que deixar esse espaço nessa casinha, meu amor. Não coloca número nesse primeiro casinha. Nesse primeiro espaço aqui não coloca. Coloca. Entendeu? Então, assim, no primeiro momento, a multiplicação, você vindo da direita para a esquerda, nós coloca o número. Você pode colocar o zero, você pode colocar o mais. Se é uma multiplicação de dois números, eu não posso esquecer de multiplicar o outro número. Não posso. Porque se você fez essa continha, que ela está errada. Tá bom? Então, vamos. 2 vezes 8, 16. Vai, 1. Outra coisa. Pode apagar? Pode apagar o primeiro, dizendo, mas quando eu misturar a minha cabeça. Ótimo. Então, tá bom. 2 vezes 4, 16. Vai, 1. 2 vezes 5, 10. E 1 que foi, 11. Vai, 1. 2 vezes 4, 8. E 1 que foi, 9. Agora, o que você tem que fazer aqui? Acabou, Rontinha? Não acabou. Você vai fazer aí a adição desses números. Vamos somar? Olha, o 4, eu vou descer ele, né? 7 mais 6, 13. Vai, 1. 3 e 1, 4. Mais 1, 5. 9 e 1, 10. Certo? Então, tem algumas etapas que não tem como. Se você fizer, vai ficar errado. E eu, preocupada com as expressões numéricas. E o material que eu corrigi foi um errinho ou outro. Só ressaltando. Primeiro, eu vou resolver os parênteses. Depois, os colchetes. E depois, as chaves. E quando eu tenho os sinais, multiplicação, divisão, eu já falei. E vou falar de novo. Anota lá no cantinho do seu caderno, do seu livro, quando você for fazer, que aí você não esquece. E não vai errar mais. Fé? E aí, quando for o sinal, multiplicação ou divisão, na ordem que aparecer, adição ou subtração na ordem que aparecer. Certo? Olha, vocês já estão acostumados que a Semana de Português não tem matemática. Mas essa semana, nós vamos, inclusive, dar uma mudadinha aí, se vocês perceberem. Por isso que eu não recolhi os livros, para nós terminarmos alguns conteúdos para a semana que vem, nós fazermos as atividades avaliativas. De todas as matérias, você está tranquilo. Com exceção matemática. Mas eu também não irei correr com matéria nenhuma, porque não adianta. Eu vou correr com o conteúdo, e aí vocês não aprendem, né? Hoje eu estou usando matemática, porque a Semana Passada, sem querer, eu deixei um conteúdo para passar para vocês. Então, olha aqui. Eu vou explicar. Você vai resolver no seu livro. Tem alguns alunos que são cadernos de matemática comigo. Então, as atividades dão para ser resolvidas no livro. Mas, caso você queira seu caderno de matemática, manda uma mensagem para a tia que eu levarei para você no período da manhã. Tá bom? A matéria que nós vamos falar hoje é potenciação. A potenciação nada mais é a multiplicação de um número repetida vezes. Repete-se ele várias vezes. Temos que prestar muita atenção na resolução da potenciação. Que é uma coisa que pode ser simples e ao mesmo tempo não é simples. Por quê? Olha, eu tenho cinco canetas. Ganhei mais cinco canetas da Bianca. Ganhei mais cinco canetas do Rony. Olha aqui. Eu tenho cinco três vezes. Quando eu falo escrever esse número em potenciação, eu posso escrever três elevado ao cubo. É essa maneira que se lê. E se eu tivesse, Tia Elizabeth, ganhado somente duas vezes o cinco? Então, eu posso falar cinco elevado ao quadrado. Nossa! Arrasando! Muito fácil eu somar a T. Concordo com você. Só que aí, se eu colocar para você, Gótia, vamos pegar o cinco elevado ao T. cinco elevado ao cubo. Aí, você vem aqui e faz assim para mim, Cinco vezes três, quinze. Nossa! Muito fácil. Quer ver que você errou? Muito fácil também. Porque olha aqui. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Vinte e cinco vezes cinco. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Vai dois. vai dar cento e vinte e cinco. Viu o erro? Então, você tem que prestar atenção à potenciação. Deixa eu apagar aqui e escrever embaixo para vocês verem melhor. A potenciação, eu tenho que vir e resolver ela. Eu não posso fazer ou fazer de maneira que você possa observar o seu erro. eu não posso vir aqui dois vezes quatro, oito. Não. O correto na potenciação é você fazer isso aqui. Dois vezes dois, vezes dois, vezes oito. Elevado ao quadrado, que é o elevado a quatro, me diz que eu tenho que repetir esse número dois, quatro vezes. O número que vem aqui é a quantidade de vezes que eu vou repetir esse número. Vamos, então, fazer a multiplicação. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes dois, oito. Vezes dois, oito vezes dois, dezesseis. Muito bem, amor. e aqui, nós temos uma outra receita. O três, do mesmo jeito. Se eu tenho o número três, ele está elevado. Então, eu vou repetir esse número três vezes e eu tenho que fazer a multiplicação desse número. três vezes três, nove. Nove vezes três, vinte e sete. Senão, os seus continhos darão errado. Não tem dificuldade. É uma das matérias mais fáceis, mas mais fáceis também de enganar vocês. Certo? Vou começar agora algumas correções pendentes. Eu vou corrigir uma matéria de história. Se eu não me engano, sexta-feira eu passei história. Irei corrigir também a matéria de português. Ah, vou começar para português. Amores, vou mandar hoje minha neta potenciação. Mais uma folhinha só para você ler para caso você tenha alguma dúvida que o seu livro vem bem coisinha menor para você fazer. Aí, eu vou mandar também redação. Sim, a redação que você vai fazer é a página 98. Eu, como eu falo aqui assim, eu peguei uma poesia linda de Cecília Meirelles. Você vai ver que aqui está pedindo para você criar um poeminha e usar a imagem que está aqui o pessoal que está indo viajar, creio eu que seja o filho dela e ela se despedindo dele ele inui um treino. Vai ser essa atividade que você vai fazer. Aí, eu coloquei um poeminha da Cecília Meirelles vocês leiam. Ótimo. Amores, então, vamos continuar aqui. Eu anotei lá, tá? O seu materialzinho para vocês fazer. Vamos aí. Página 127, letra A, caruncho. Letra B, não, ele é fictício. Dois, você vai assinar lá aí as casinhas. A três, você vai colocar alegre, gentil. A quatro, o problema era o gigante. A cinco, ninguém podia sair para a rua. A cinco, todos eram obrigados a colher maçãs e carambolas para enfeitar as bandejas. A c, ninguém podia fazer piqueniques ou empinar pipas. a seis, a notícia de que o gigante havia morrido. A seis, B, festejando muito, foram três dias de alegria e dança. sete, sete A, madeira, sete B, um pequeno caruncho, oito, não, e foi assim sem saber e sem querer que aquele bichinho tão pequeno derrotou o gigante. continuando a oito, não, e foi assim sem saber e sem querer que aquele bichinho tão pequeno derrotou o gigante. A nove, deram ao país o nome de caruncho, 10B, país muito pequeno, 10C, homem muito poderoso, já falei que não precisa estar assim, igual eu estou colocando para vocês, mas tem que pelo menos seguir a loja. A número 1 da página 132, os ônibus, então viu aí quem conjugou foi só o artigo, cirurgiões, dentistas, os dois entraram no plural, obra-prima, obras-primas, os dois entraram no plural, pronto-socorro, pronto-socorro, socorro-os, os dois entraram no plural, pôr do sol, pôres do sol e perde o acento pôr, quinta-feira, quintas-feiras, a dois A, as roupas novas estão nos guarda-roupas, só roupas entrou no plural, os beija-flores, pousaram nos guarda-sóis, só o último substantivo entrou no plural, a C, os guardas noturnos chegaram de ônibus, os dois substantivos entraram no plural, aí número 1, fúteis, número 2, cônsoles, número 3, vagens, número 4, maçãs, certo? Lá na página 133, A, importante também, B, importante, enquanto, encarrega, quando, ponte, sentados, bancos, assentos, olhando, a C, trem, tem, também, em, um, viagem, divertem, paisagem, com, e bom. Só lembrando, antes de P e B, usa-se o M, então vamos lá, letra A, a letra M, é usada antes de P e B, B, a letra N, é usada antes das demais, consoantes, a C, as letras M e N, são usadas no final, a 3, a nova impressora, o M, ainda N, não está pronta, N, para imprimir, N, a nuvem, M, em, enfeitava, N, a bela paisagem, M, pintada, N, em, aquarela, N, a C, o bumba, N, meu boi, é uma dança com N, folclórica, bastante, N conhecida, em, N, alguns, N, estados brasileiros, aqui você vai escrever uma frase, então ela é pessoal, deixei para você, certo? Essa da narrativa, essa, atividade de redação, ainda não pedirei para fazer, então português hoje é só a correção, eu vou passar amanhã, a mesa de português, tá bom? Então super beijos, fiquem com Deus!